Dizem, dizem W, porra Quadrilha do check-mart Sem limite é o card Hoje cantou uma nave a você de faz Ter carrão e ter motão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só check-brau, vai Não fica magal Se caso os planos errar Pra lá de litoral, vai É só check-brau Que tá amplida magal Se caso os planos erraram Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral E aí, que o funk sano Pra mim tu é uma espinha Quadrilha do check-mart Sem limite é o card Hoje cantou uma nave a você de faz Ter carrão e ter motão Mulher à disposição Pra fazer o que quiser Fique vida de patrão Beber do uísque no bom Beber pensa é boizão Onde meu time tiver É só golpe nos cartão É só golpe nos cartão É só check-brau, vai Não fica magal Caso os planos erraram Caso os planos erraram Eu fui pra lá de litoral É só check-brau, vai Não fica magal Se caso os planos erraram Eu fui Eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral